A variante deu até uma preocupação, mas a gente está vendo algumas prefeituras e governos de estado aí anunciando liberações. Ontem foi a vez do Rio de Janeiro, que trouxe aí novidades, um calendário que começa já a partir de setembro, outubro e novembro até o dia 15, quando planeja-se aí já deixar essa obrigatoriedade do uso de máscara, é planejada uma festa também, um evento aí com muita festa, já Réveillon, Carnaval, tudo sendo traçado pela prefeitura do Rio. É claro que há uma possibilidade, de acordo com a prefeitura, de recuar a depender do avanço da doença. Mas como é que você tem visto essas informações? Porque não é só no Rio de Janeiro, né? São Paulo também anunciou já liberações aí para os próximos meses, outras cidades têm pensado nisso também. Está na hora ou não está na hora, Gustavo? Diego, vão recuar. Simples assim, vão recuar. A gente precisa entender algumas questões. Isso não são ações científicas, são ações políticas, tá? Como que a gente, com menos de 20% da população imunizada, a gente vai falar em liberação de máscara e flexibilização de forma excessiva? Não tem como. Flexibilização, mesmo com a vacinação num patamar muito mais elevado, a flexibilização é gradual, ela é cuidadosa, como aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ela foi acontecendo a flexibilização gradual e, mesmo assim, em alguns momentos, dando passos atrás. Nesse caso, dessas promessas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, entre outros lugares, não vai ter nem essa questão de dar um passo à frente. Vai recuar e pronto. Essa é só promessa. Não tem como. O vírus está dispersando, essa nova variante está dispersando muito rápido. E, Diego, a gente precisa entender uma coisa também, olha. Quando as pessoas estão comemorando, temos que comemorar comparado ao pico dessa segunda onda. Mas, olha, o número de mortes do mês de julho de 2021 foi maior do que o mês de julho de 2020, que nós estávamos no ápice, no topo do pico, sabe? Na primeira onda. Então, ainda são muitas mortes. Nós temos mais mortes do que o ano passado. Isso porque nós estamos em declínio. Ou seja, nós vamos repetir a mesma coisa? Para a gente entrar numa terceira onda muito pior do que a primeira e a segunda juntas? Porque se nós gerarmos variantes, se nós continuarmos expressando loucamente o vírus e gerarmos novas variantes que possam, inclusive, escapar, mesmo que parcialmente das vacinas, ou se tornar ainda mais letal, como é que a gente vai controlar essa pandemia? E quando? Esse carnaval de promessas são políticas, não são científicas. Científicas são em cima de dados. Os dados que nós temos agora são, olha, nós temos menos de 20% da população imunizada completamente, 18%. A gente tem que avançar o mais rápido possível, manter as orientações e as ações não farmacológicas, como distanciamento, para evitar isolamento e lockdown. Então, se nós não quisermos lockdown ou isolamento, a gente precisa manter o distanciamento e o uso da máscara de forma contínua, estando você vacinado ou não. Isso é uma coisa que a gente não pode abdicar de forma alguma tão cedo. Não façamos planos para isso. Façamos planos para agir no controle da pandemia, fazendo nossa parte de forma responsável e exigindo que os gestores façam a parte dele. não essas politicagens, porque isso é politicagem, isso não é embasamento científico.